Salve aí rapaziada ligada no Pânico na Band, devido ao sucesso do suicídio que tivemos recentemente aqui no Pânico na Band, tivemos mais uma grande ideia para aterrorizar o pessoal do nosso programa. Hoje temos o aniversário de uma pessoa muito especial, Carol Dias, roda o clipe da Carol Dias. Você sabe, meu querido telespectador, que existe uma história de amor rolando nesse programa há algum tempo, entre Carol Dias e ele. Gui Santana, meu Deus! É, meu Brasil! Estou aqui. Quais foram os piores momentos que você passou com a Carol Dias ao longo dessa história no Pânico na Band? Foi uma viagem que eu fiz rumo à Ponta del Este, cheguei lá, ela cagou para mim. Teve também um episódio da ilha, que eu queria ficar com ela, e ela fugiu num jet ski e me deixou lá na ilha, sozinho. E recentemente, lá naquela ilha que a gente estava completamente pelado, pra variar, ela me trocou por um travesti. Você sabe que a vingança é um prato que se come frio. Muito frio. Certo? No jogo do amor, frequentemente se estabelece relação sadomasofista. É muito comum que um dos dois faça esse jogo de rejeição, quando o indivíduo não suporta mais a humilhação que ele sofreu. A dor da rejeição, de alguma maneira, ele vai fazer uma compensação. Hoje é aniversário de Carol Dias, e você procurou a produção desse programa. Sim, porque eu não fui convidado. Não fui convidado. Convidou para o churrasco dela, então beleza. Eu tive algumas ideias para eu causar nessa festa. Você vai saber já já o que Gui Santana vai aprontar nesse aniversário de Carol Dias. A festa está começando. Quantos anos ela está fazendo, Gui? Não faço ideia, deve ser uns 37. Você, por acaso, conhece algum desses amigos da Carol Dias? Não, não conheço ninguém. Tem cara de ser rico. Deve ser para Campos do Jordão. É toda uma galera de pullover, suéter, cachecol. Aí chegou, Carol Dias! Esse óculos é para dar uma disfarçada na orelha, né? Ô, Carol Dias, você deixou tua avó e suas famílias na lavanderia, cara. É, ela podia ter dado uma recolhida nessas roupas, né? É, cara. Fica a avó dela ali, coitado. Atrás fica um pano de prato lá, pano de chão. Sacanagem, né? Para que a gente possa fazer todas essas trollagens, estamos contando com a colaboração de um cúmplice. Você vai ser cúmplice de algo que pode abalar depois o teu relacionamento com a sua irmã. E a gente precisava de alguém para liberar a entrada. Enquanto ela não estava aí, instalar todas essas câmeras que você já está vendo. Os nossos produtores foram convidados para a festa. Blake, Arthur e a nossa querida Beth. Vieram todos arrumados. Vocês estão com câmera? Duas câmeras escondidas. Todo mundo com lapela aqui. Então a gente tem a missão de também ficar captando aí o áudio, principalmente da Carol, né? Arrebenta lá, arrebenta lá. Valeu. Beth. Brinde agora. Um brinde. A nossa primeira ação de hoje. Ela é aficionada por animais. Será que realmente ela gosta de todos os animais? Pensando nisso, a nossa produção trouxe aqui para soltar no meio da festa dois ratos. É bom que essa galera é muito fresca, né? Essa galera nunca deve ter visto um rato. Chegou, chegou, chegou. Os ratos no bolso. Agora é o rato, cara. É o rato. Dois ratos, eu nunca vi isso na minha vida, cara. Achota o rato. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O rato, o rato, calma. Que que é isso? Ai, cara. O rato ali, porra? O rato. Jogou um copo de breja fora, cara. Mas da onde que saiu isso? Olha isso, cara. A galera correndo. Caramba, esvaziou aqui. Olha isso, cara. Tá bem calmo. Não vai pegar. Vai ter vindo de algum lado. Vem aqui, cara. Não fica sempre. Não, como eu achar que minha casa é suja, cara? Olha só a festa, eu não estrago. Imagina, é casa, a casa é normal. Olha a quebrada que você dá na festa. Ela rindo pra caramba. Falando pra pegar pelo rabo. Onde que eu posso, onde que eu posso colocar isso aqui? Mas da onde foi? Eu coloco ele aonde? Eu não sei. Põe aonde? Põe lá dentro? Olha aí, os p***s uns ator. Bebe um drink, que você já perdeu o seu também. Dê um copinho de água pra ela, por favor, velho. Olha a cara da Carol Dias, Gui Santana. Não era isso que você queria? É isso, cara. É isso, eu vibro. O Brasil vibra, cara. O Brasil tá comigo. Olha aí, deram até água pra menina tomar. Carol, acontece. Acontece, para. A gente mora numa casa no meio do mato. Mas tem um rato? Você acha que a gente morava, cara? Convidei o rato, ele apareceu? Já deu tudo errado. As meninas estão atrasadas. Aparece um rato. Calma. Isso que é que tá tá dando. Não era nem um rato, era um casal de rato. Calma que tem mais coisa ainda pra vir, ó. Calma, é só comer. Foi, passou. O cara tá roubando a minha. Quanto você já tomou? Ah, nem sei, cara. Cadê? Apresenta pra nós, tá? Vamos fazer mais uma brincadeira agora. É um churrasco essa festa, certo? Já supornamos o churrasqueiro. A gente vai colocar aquela latinha de fumaça de torcido organizado, de futebol. A casa vai ficar cheia de fumaça e a gente vai precisar contar com você nesse momento. Pode contar. Atenção, é a fumaça. É a fumaça pecete, é a fumaça do Didi. Mais uma vingança de Gui Santana. Fumaça preta, cara. É fumaça de incêndio, malandro. Vai começar a vazar daqui, ó. A Carol, a Carol, já percebeu. Acho que ele jogou água pra acelerar um pouco por isso, é normal. Olha isso, cara. A neblina que tá. Tá parecendo o churrasco do Bob Marley, a festa da vida. Nossa, velho. É normal. A gordura caiu e... A gordura eu fiquei, não, mas já foi, não, não, não. Tem uma carne toda. Tem uma carne. Ela foi pra casa. Ela foi embora. Acho que pegamos um pouco pesado, porque ela saiu da festa. Pesado? Pesado, caralho. Tô com bafo já, cara. Eu tô percebendo, mas tá tranquilo. Outra trollagem que a gente vai fazer é com a música. O plano vai ser o seguinte. DJ vai cortar a música. No que tiver sem som, gente, já passa aquela carne torrada pra galera, pra gente até poder ouvir os comentários. É bem nesse time. Lógico, cara. Tem que tirar uma foto com a gente também, né? Lá vem a tiazinha dançando ali no meio. Parece aquelas coreografias do Axé 90. Que vai jogando por lá e vem jogando por lá e vem jogando por lá e vem jogando por lado de cá. Olha lá, todo mundo prestando atenção. Olha lá, todo mundo aqui, ó. Olha o careca aqui, olhando. Olha aqui, fazendo na outra cabeça. Olha lá. Olha a carinha. Olha o cara gravando. Olha o clima de velório. A cara da Caraldinho. Olha. Ai, Brasil, ziu, ziu. O que aconteceu, Alex? Não é algum rio, alguma coisa? Não, é lá na mesa. E aquela tomada? Não, é da iluminação. Sem os sonhos, um top. Não, sem deles. Não tem, só o violão. Não tem. Não, tem que ter. Precisa da caixa. Não é essas tomadas aqui? Parece que tem um probleminha. Já era, cara. Ih, ela tá chorando. Respira. Nossa, meu, 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 meu. Enquanto vai arrumar agora o som, vai passar a carne torrada pra turma. Olha a cor da carne, meu. Mas tá podra essa carne. Não tem música, a carne tá queimada. A carne é carne que... Caramba, malandro. Olha lá, pegou, pegou. Fotógrafo, filma a cara dele. Olha o fotógrafo mandando, ó. Olha lá, ele vai jogar fora a carne. Onde é civil e farol? Tá puro osso isso. Mas tá bom, Luiz. Pegou fogo na carne, então vou. Tem o radinho lá de cima, qualquer coisa. Eu acho que puxou muita energia. Você acaba aqui. Fica. Eu tô com memória. Meu, olha quantas pessoas tem aqui. A hora que voltar, mas volta com Sepultura, mas no último volume. Ela odeia, ela odeia pra caramba. Ó. Muito louco, velho. Ó a cara da turma ouvindo um heavy metal, ó. Tem nada a ver com a festa. Sepultura na veia, ó. Andreas Kisser. Ela vai reclamar com o DJ, cara. Olha lá, troca, troca. Olha lá, ó. Olha a outra tia. Troca a música. Olha aqui, ó. Olha o cara aqui. Os caras gostam do fã clube, ó. Ó a Carol desesperada. Desesperada pra trocar a música. Acabou com a festa. E os caras do fã clube gostam. Eles gostam de qualquer coisa. Mas olha a cara dessa aqui, ó. Olha a Carol, cara. A Carol tá fingindo pra não ficar chato. Olha a tia do inglês, meu. Você vai tomar uma vodka agora, porque... Depois do rato, do DJ, da fumaça, no final da festa, ela contratou uma dupla sertaneja pra vir cantar aqui. Em um momento ali, eu vou roubar a cena, já que eu gravei alguns dias pelado com ela, e ela odeia o meu corpo. E eu vou ficar pelado na frente de todo mundo. E é isso aí. É isso aí mesmo, cara. Vou ficar pelado na frente de todo mundo e meio pauleira, cara. Você não gosta do meu corpo. Então, no dia do seu aniversário, mais uma vez, eu vou ficar pelado na sua frente. E aí, Carol, que eu não vou te abraçar. Eu sou meu bombado. Eu sou meu bombado.